Música de introdução 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 Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, com o primeiro episódio de Winter Restore Simulador 2 Eu trouxe um aí no canal, mas agora é isso pra ser sério 2 E depois 5 mio Mas mas acho que eu vou obecar esse aqui Bom galera Vou começar vou planear ali que vou fazer que vocês meio que o Ressentro com nosso resort Tá Tisque Mas vai que os bondinhos Tá Música de introdução 15 segundos. Vamos lá. 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 Amém. 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 Beleza. Vamos lá. 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 E falou. Vamos lá.